Daniel, então, após esse levantamento de dados e também com a manifestação do secretário de Saúde ontem em reunião, em live, promovida pela Câmara de Vereadores, a gente veio aqui até a sede da Secretaria, conversa com ele, que comanda uma das pastas mais importantes neste momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Secretário Marcelo, então, boa tarde, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Boa tarde, é um prazer a gente poder, mais uma vez, estar falando com a TV Cachoeira. A pauta principal hoje é a questão da manutenção das estratégias de atendimento a pacientes, né? Tinha sido anunciado pela pasta a instalação de uma alternativa junto ao centro aqui de Cachoeira do Sul, num primeiro momento junto ao INSS, depois junto à indústria do conhecimento, do SESI, para o atendimento prévio a pacientes que demonstrem sintomas de Covid-19, em detrimento até para dar uma desafogada lá na unidade de pronto atendimento da Zona Norte, a nossa UPA. Como é que ficou isso? A nossa ideia inicial era realmente nós trazermos uma segunda tenda, vamos dizer assim, para o centro da cidade, para descentralizar o atendimento, não ficar apenas localizado lá junto à UPA. O atendimento que hoje é feito pelo HCB, é que já consome um recurso bastante volumoso da Secretaria, são 200 mil por mês para manter aquela tenda, fora todos os recursos que já são alocados na própria UPA, até porque existia a possibilidade de cadastramento dessa tenda em projetos em nível federal, que traiam recurso para bancar a tenda. Para te ter uma ideia, a habilitação garantiria 80 mil reais mês para a cidade para ter uma segunda tenda. Hoje isso não existe mais, essa programação foi extinta pelo governo federal, então esses 80 mil que bancariam o trabalho no centro da cidade, eles não existem mais. Então, na verdade, essa decisão está muito mais atrelada à questão de recursos do que de demanda. Não, a questão de demanda está sendo fundamental nessa tomada de decisão. Para te ter uma ideia, em janeiro a gente teve 1.171 pessoas atendidas lá na tenda COVID, lá da UPA. Isso dá uma média de 37,77 atendimentos dia. Em fevereiro nós tivemos 1.678, 59,92 atendimentos dia. Em março, que daí foi o pico, que a gente teve que realocar as pessoas para lá, foi 2.967 pessoas. Isso dá 95,70 pessoas dia. Em abril a gente sente uma queda, foram 491 pessoas até agora em sete dias do mês. Ou seja, me parece que está havendo uma queda que, por vários fatores, passou aquele período de festas, carnaval, férias. Isso faz com que as pessoas se retraiam mais em casa. Mas também começa já a vacina aparecer. Ainda não podemos fazer uma análise científica. Mas hoje a cidade tem mais de 20% da sua população vacinada. Isso claramente, de alguma forma, vai impactar na questão do atendimento. A nossa estratégia, que está sendo discutida ainda, mas não está definida, é talvez tu fazer a testagem, talvez tu fazer a testagem nos próprios postos de saúde, o que já está sendo feito. Mas aí nós vamos ampliar esse processo no próprio posto de saúde para situações leves, para sintomas leves das pessoas que acham, entendem que talvez estejam com a doença. Tá. Voltando um pouquinho com relação a esse acompanhamento. Nós estamos fazendo esse acompanhamento a partir dos dados fornecidos pela Prefeitura Municipal. Alguns dias, inclusive, não foram informados em alguns meses, desde que a gente vem acompanhando esses números. Nós temos um gráfico que semanalmente a gente apresenta no telejornal. Essa queda não parece muito expressiva. A gente tem agora os números dessa última semana. Já é o momento de mudar a estratégia? Eu acredito que nós estamos em discussão por causa disso. Por que eu não bati o martelo para ti? Porque nós estamos analisando os dados. Nós talvez tenhamos um reflexo ainda da Páscoa. A Páscoa vai ser algo que tem que ser analisado nesse processo, certo? Mas eu acredito que a estratégia de tu ampliar a testagem nos postos de saúde, ela já seja algo que esteja se encaminhando para a consolidação. Para a gente encerrar, quando é que sai a decisão se teremos ampliação de testagem nos postos, se teremos uma nova estratégia de atendimento em socorro à UPA, se esses atendimentos vão ficar descentralizados nas unidades dos bairros, quando é que a gente bate o martelo sobre isso? No máximo, até amanhã, a gente consegue bater o martelo sobre isso. E a tendência é maior para quê? A tendência é maior hoje é que a gente consiga ampliar a testagem nos postos. Ampliar a testagem nos postos. Isso não quer dizer que a estratégia da barraca Covid vai ser encerrada. É isso que nós estamos resolvendo.